A economia de baixo carbono Assim tem sido chamada a nova configuração do modo de produção e trocas da economia mundial que tem como ingredientes eficiência e alternativas energéticas, redução de emissões de gases do efeito estufa, adoção de novas tecnologias, inovação. O pano de fundo da nova economia é a mudança do clima, que ao exigir estratégias de mitigação e adaptação fungiu dois dos maiores desafios das empresas nas últimas décadas, a competitividade e a sustentabilidade. Visando a construção de um novo panorama, o EPC atua como a plataforma empresarial brasileira para a mudança do clima, buscando liderança para a nova economia no Brasil e a promoção do equilíbrio climático. EPC. Liderança para a economia de baixo carbono. EPC. Liderança para a economia de baixo carbono.